Hey guys, e aí galera, beleza? E aí, vocês gostam de música? Vocês cantam muito músicas em inglês? Pois é, tem muitas músicas por aí que a galera canta sem saber direito o que está cantando. Então eu selecionei aqui 5 músicas, eu vou te explicar o significado delas, algumas palavras que tem nessas músicas, algumas delas bem pesadas, mas fica tranquilo, não vou falar palavrão nesse vídeo, tá? Até porque se eu falar, o YouTube me tesoura. Mas eu vou te explicar o significado dessas palavras de uma forma meio velada aqui, então eu vou falar um pouco em código aqui pra poder te explicar isso. De qualquer maneira, tira as crianças da sala, porque mesmo que eu não vá falar explicitamente as palavras, eu vou explicar sobre o assunto, né? Então não é legal crianças ficarem ouvindo essa história toda. Você não imagina as coisas que eles falam em algumas músicas em inglês. Mas vamos lá então, let's get started. Vamos começar aqui com a música Genie in a Bottle, da Cristina Aguilera. O título dessa música significa um gênio na garrafa. As duas primeiras músicas que eu vou falar, eles não falam nenhum palavrão, mas eles insinuam algumas coisas, eu vou te mostrar o que é. Nas outras três, eles explicitamente falam vários palavrões, então eu não vou falar aqui, vou te explicar mais ou menos aí em código o que significa. Tem uma última que eu vou só mencionar no final, não vou falar nada dela, porque não dá nem pra conversar sobre isso. É uma letra horrível, nem em código dá pra falar. Uma coisa interessante é que muitas dessas músicas, quando você procura no YouTube, você vai ouvir a música só que com algumas alterações. Então, onde tinha um palavrão, eles mudam, eles cantam de outra forma, eles falam uma outra palavra, mas na letra original tem o palavrão. Então, às vezes você não vai ouvir ela dessa forma no YouTube, mas você vai ouvir em outros lugares a letra original. No caso da música Genie in a Bottle, tem um trecho que ela fala assim, If you wanna be with me, se você quer ficar comigo, Baby, there's a price to pay. Querido, tem um preço a pagar. I'm a genie in a bottle, eu sou um gênio na garrafa, You gotta rub me the right way. Você tem que me esfregar do jeito certo. Hum, então ela faz aí uma jogada com as palavras, porque pra você fazer o gênio sair da garrafa, você tem que esfregar a garrafa ou a lâmpada, né? É, porque a gente fala o gênio da lâmpada ou da garrafa. Enfim, você tem que esfregar pro gênio sair. Só que aqui, ela tá falando, né, que a pessoa aí, o rapaz que quiser ficar com ela, tem que esfregar ela do jeito certo. Então, acho que você já entendeu o que significa isso, né? Então, o verbo to rub é esfregar, você pode usar em várias situações, e no caso aqui, ela insinua uma determinada situação aí, né, de estar junto com o cara. A próxima música é a música Sweat, do Inner Circle. A palavra sweat significa suor ou suar. Então, na música, ele fala assim, Girl, I wanna make you sweat. Garota, eu quero fazer você suar. Sweat till you can't sweat no more. Suar até você não conseguir suar mais. And if you cry out. E se você gritar, I'm gonna push it some more. Eu vou empurrar um pouco mais, que deu pra entender, né? Então, aqui também ele não fala nenhum palavrão, mas ele insinua aí essa situação. Então, você entendeu que ele vai empurrar, né? Agora, vamos falar da música It Wasn't Me, do Shaggy. O contexto dessa música é o seguinte, é um amigo conversando com o outro, contando que ele foi pego, traindo a namorada. E aí, o amigo aconselha ele, ah, não importa o que aconteça, você diz que não foi você, que não era você. Então, na hora que você ouve a música, você vai ouvir o amigo contando as histórias, e o outro amigo, toda hora falando, It Wasn't Me, It Wasn't Me. É pra falar que não foi você, ou que não era você ali. Mas, enfim, então, nessa música, ele vai contar essa história, e tem algumas palavras aí, que não dá pra eu falar aqui. Não que as palavras dessa música sejam palavrões, eu vou te mostrar aqui, mas eu não vou falar, porque eu não sei o que o YouTube acha, se eu falar essas palavras aqui no vídeo. Pelo menos algumas que eu já ouvi, que são cortadas na música, quando essas músicas estão no YouTube. Então, tem um trecho que ele fala assim, Então, ele conta que a namorada pegou ele com a mão na massa, esse caught red-handed, significa que pegou ele no flagra. Creeping with the girl next door. Creep significa rastejar. Então, você já imagina o que ele estava fazendo com a outra mulher. Então, estavam os dois lá rastejando. Então, no sentido figurado, esse creeping quer dizer que eles estavam fazendo. Então, ele está dizendo que a namorada pegou ele fazendo com a vizinha. Aí, ele fala essa frase aqui, ó. We were both on the bathroom floor. Então, essa palavra D-U-T-T não é o but de mas. Essa palavra significa bumbum. Ok? Naked significa nu. Bom, essa eu acho que não tem problema, né? Que a combinação but naked significa que eles estavam pelados. A próxima palavra significa que eles estavam fazendo. Então, é uma gíria para isso que eles estavam ali, né? Os dois juntos, tá? Você sabe, né? Você não entende. Na verdade, a palavra não tem problema. É porque, dependendo da frase, o contexto da frase remete a uma situação. Então, a palavra bang, na verdade, é um bater, explodir. Tanto é que tem lá o início do universo, eles chamam de big bang. É uma grande explosão. Então, o bang é uma forma de representar o som de alguma coisa batendo ou uma explosão. Então, é como se estivesse batendo, entendeu? Aí, ele continua. She caught me on the counter. Ela me pegou em cima do balcão. She saw me on the sofa. Então, ela me viu fazendo isso no sofá. Então, o contexto da música vai nesse sentido aí. Vamos para a próxima e a coisa vai piorando aqui. Agora, é a música da Gail, que é A, B, C, D, E, F, U. Acho que nessa música, ela estava bem revoltada, porque ela já começa mandando a mãe, a irmã, o emprego para aquele lugar. Então, no início da música, ela fala F, que é aquela palavra em inglês que começa com F e tem quatro letras, né? Que é F, tarará, U. Só que, como eu falei, se você ouvir no YouTube, você não vai ouvir o palavrão. Eles mudam ali. And your mom, and your sister, and your job. E vai mandando todo mundo para aquele lugar. E aí, ela continua e fala isso aqui. And your broke car and that you call art. Então, essa palavra que ela colocou, broke, parará, car, é só um jeito grosseiro de falar do carro quebrado, né? Daquele carro quebrado, aquela porcaria de carro que você tem. E aquela mercadoria que você chama de arte. E aí, no resto da música, ela passa o tempo todo falando aquela palavra com F, enfim. Quando você ouve a música, até bacana a música, mas você vai entender o que ela está falando, né? Está bem maluca, bem revoltada. Ela também fala essa frase aqui, ó. You can all, palavra com F, off. Tem a palavra F com you e tem a palavra F com off. Quando é com off, ela está como se ela estivesse mandando você sumir daqui. Vai se ir para longe daqui. Chegamos na música do Afro Man, Because I Got High. Essa música já é mais complicada de eu explicar aqui. Vamos ver o que eu consigo falar para vocês. Primeiro que o contexto da música é o seguinte. Bom, a primeira coisa é que a expressão I got high significa eu fiquei doidão. Porque high significa alto, mas no sentido que o cara está sob o efeito de drogas. Porque fumou aquele cigarrinho. Inclusive, se você vê o clipe, é uma galera lá toda doida fumando um cigarro daquela plantinha que você sabe do que eu estou falando, né? Então, a primeira frase que ele fala na música é essa aqui. Esse roll significa enrolar, porque ele pega o papel que eles usam para fazer aquele cigarro. Então, eles enrolam. Essa última palavra, blunt, você pode usar para falar de uma faca que está sem corte, uma faca cega. Então, você fala que é a blunt knife, né? A faca que não está cortando. Então, blunt pode ser o oposto de sharp. Sharp é alguma coisa afiada. Blunt é que não está afiado ou está cego. Cego nesse sentido, né? De corte. Agora, na gíria, também é um tipo de cigarro daquela plantinha gigante que geralmente eles usam. Um vai passando para o outro, né? Eles fazem lá um negócio comunitário. Então, por aí você já vai vendo o que é a música. Na história da música, ele vai contando que ele ia fazer várias coisas, mas acabou não fazendo porque estava doidão. Aí, mais no final da música, ele também fala uma palavra que começa com P-U, acaba com S-S-Y. Então, é uma palavra que não dá para falar aqui, mas é a palavra usada na gíria para se referir ao órgão feminino. Ele também fala a palavra Jack junto com Off. Então, essa combinação é um verbo que se refere àquilo que os adolescentes costumam fazer no banheiro, sabe? O cinco contra um. Então, isso é esse verbo aí. No finalzinho da música, você vai perceber que eles começam a falar entre eles e nessa fala, eles estão simplesmente xingando todo mundo. Uma outra que ele fala que você olhando, você acha que não é nada demais, mas é, são as palavras give junto com head. Porque head é cabeça, give é o verbo dar, né? Então, você fala o que tem a ver uma coisa com a outra. Para você entender, imagina um nenenzinho que não para de chorar. A gente dá uma chupeta para ele parar de chorar, não é? Só que a chupeta, se você estiver falando entre homem e mulher, tem um outro sentido que você já entendeu. Em inglês, seria essa combinação das palavras give com head. Então, no final dessa música, cara, é um palavrão atrás do outro, né? Tem também a palavra mother, que é mãe, só que junto com uma outra palavra que começa com F, então é o F-U-C-K-E-R. Então, quando você faz a combinação dessa expressão, isso é o jeito mais comum deles chamarem alguém de F-D-P. Entendeu? Você imaginava que essa música falava tudo isso? Pois é. Essas que eu peguei aqui são alguns exemplos, tem muitas outras aí que falam muitos palavrões. Então, é só você colocar aí no Google o nome da música, letra e tradução, que aí você vai achar o significado dessas músicas, então fica esperto. Tem mais uma que eu falei que eu só ia mencionar, não vou comentar sobre essa música, que é uma música da Carly B, que chama WEP. Essa música é uma pornografia total, não dá para falar dela aqui. Se você quiser saber, pesquisa aí na internet, procura a letra dela, letra e tradução. Se você ouvir no YouTube, ela é diferente. Então, aonde tinha os palavrões, ela mudou para outras palavras que acabam remetendo à história da música, mas a palavra em si não é um palavrão. Mas, em outros lugares, você vai acabar ouvindo a música original. Então, fica esperto, principalmente com as crianças ouvindo e cantando essas coisas sem saber o que estão falando. Fica o alerta aí para vocês, principalmente quando as crianças estiverem cantando esse tipo de música aí, pelo menos agora você sabe que algumas delas podem estar falando besteira. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aí para a gente e se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Clica lá no sininho também, assim você não perde nenhum vídeo, nenhuma aula. Tem vídeo novo aqui toda semana. E a gente se vê na próxima. See you next time.